E aí, hominibes, tudo bem? Professor Valdés novamente aqui com vocês, para hoje falar sobre a polinização. Eu sou o Gabriel e vou contar mais sobre a importância ambiental desse processo e a importância das abelhas na nossa alimentação. Segue a vinheta! Mas e aí, o que é polinização? A polinização é o processo de transferência do grão de pólen das anteras para os estigmas e ocorre nas flores. As flores são chamadas de flores completas quando elas possuem os aparatos sexuais e há também algumas outras estruturas, como por exemplo as pétalas, as sépalas. Nas flores, nós podemos encontrar o aparelho masculino e o aparelho feminino separados, ou seja, em flores distintas, como nós também podemos ter a situação que chamamos de hermafrodita, que é o tipo de flor que possui tanto o aparato masculino quanto o aparato feminino, ou seja, tem tanto a antera quanto a estigma numa mesma flor. Mas isso pode ocorrer de maneira separada também. E o pólen? O que é o pólen? O pólen é o gameta sexual das flores, das plantas, na verdade. Essa transferência, esse processo, que é a chamada de polinização, quando ocorre uma transferência de um pólen de uma flor para uma outra flor, seja tanto na planta, numa mesma planta, ou em uma planta diferente, nós chamamos aí de uma fecundação cruzada. Porém, nós temos na natureza exemplos de plantas onde o pólen vai sair da antera e ir para o estigma da mesma flor. Isso nós podemos aí definir como uma autofecundação, uma polinização ali, uma autopolinização. A polinização, então, nada mais é do que o sexo das flores. Sexo das flores. Você não sabe nem o que é o sexo. Na biologia, o sexo é definido como a transferência de genes, é a troca de material genético. Então, é o que está acontecendo. O grão de pólen leva o material genético de uma estrutura masculina para uma estrutura feminina. E o processo, quando esse pólen chega no estigma e fecunda o óvulo, é chamado de fecundação. E aí é o sexo das plantas. Então, a polinização é o processo da transferência e o sexo das plantas. Ele pode ocorrer tanto de maneira onde há participação de seres vivos, aí é chamada uma polinização biótica, como também podemos ter a polinização abiótica, ou é de negativo, abiótica, sem o biótico, sem o ser vivo. Por exemplo, nós temos, como tipos principais de modelos de polinização, a anemofilia. A anemofilia é a polinização realizada pelo vento. Podemos ter pela água, a hidrofilia. Então, são tipos de polizações abióticas. Já as polinizações bióticas, nós podemos ter, por exemplo, quando realizada pelos morcegos, a quiropterofilia. Quiropterofilia. Isso, quiropterofilia. A ornitofilia, quando realizada por pássaros. Nós temos a herpetofilia, répteis e anfíbios. Podemos ter, no caso aqui que vou aprofundar com vocês, a entomofilia, entomo de insetos. E também, a polinização realizada pelo homem. Ué, pelo homem? Pois é, pelo homem. Agora, olha que engraçado. Quando ela é realizada pelo homem, ela é chamada de artificial. Ou seja, não é uma polinização natural. E por não ser uma polinização natural, tem os seus ônus e os seus bônus. Consegue-se a produção, mas, normalmente, os frutos, o resultado não é tão perfeito quanto o natural. Então, quando a polinização é realizada pelo homem, ela é chamada de artificial. Existe um tipo de polinização realizada pelos insetos, pelas vespas, que são os venópteros, vespas e abelhas. É um subtipo da entomofilia, que é chamado de melitofilia, quando realizado pelas abelhas ou pelas vespas. A história é o seguinte. A flor, as plantas, aprenderam que era um modelo muito interessante se utilizar ou fazer uso de animais, de outros seres vivos. Mas tem que ter uma relação de troca, tem que ter uma relação de sedução, uma relação de atração. E como é que isso aconteceu? Pois bem, para atrair os polinizadores, as plantas desenvolveram inúmeros mecanismos. Por exemplo, a disponibilidade do pólen, do néctar, odores, que nós conhecemos popularmente como perfumes, alguns óleos. E, dessa maneira, consegue-se atrair os polinizadores. Ah, mas então, se eu estou no campo, estou vendo ali um inseto, uma abelhinha, que está polinizando. Opa! Não necessariamente, às vezes, ela está polinizando. Visitando a flor, muitas espécies visitam uma flor para roubar. Na biologia, nós chamamos de pilhar. Que é o quê? É ir somente pegar um pólen, que é uma fonte proteica, mas sem fazer a polinização. Ah, então, quando tem ali, por exemplo, uma abelha que está visitando uma flor para buscar néctar, buscar uma resina, buscar um óleo, ou mesmo pólen, e não realiza a polinização, ela pode ser chamada de pilhadora. Não só pode, como deve. É uma abelhinha pilhadora. E aí, a planta ganha o que com isso? Nada. Porém, quando há um visitante, no caso, estamos falando das abelhas, e essas abelhas estão ali buscando um desses recursos que a planta oferece, que a flor oferece como atrativo, e, ao tocar nas anteras, as anteras liberam grão de pólen, que são depositadas no corpo destes insetos, destas abelhinhas, e elas vão visitando diversas flores, elas vão levando de uma flor a outra este pólen, e ela serve como um bom polinizador, porque ela realiza a fecundação da determinada espécie de planta, que tem aquelas florzinhas. Ah, tá bom. Então, se eu tenho esse mecanismo, pera lá, as abelhinhas visitam várias flores, várias plantas, mas elas têm que ter um modelo aí para comunicar, um modelo para informar, então elas têm um senso, uma memória, essa memória olfativa, essa memória de localização. Muito bem, a abelhinha foi para a flor, voltou para casa, para a colônia, para a colmeia, e aí, como é que se dá essa informação? Olha, lá tem, recurso, lá tem um néctar gostoso, lá tem muito pólen, lá tem um cheirinho que atrai. Elas têm diversas maneiras de comunicar. As mais bem definidas, por exemplo, são as danças. Dança? A abelha dança? Sim, a abelha dança. Elas fazem danças no interior de sua colmeia, por exemplo, para comunicar para as outras irmãs aonde é que está a direção, a distância, aquele recurso alimentar. Ah, mas só isso? Não. Muitas outras espécies deixam trilhas de cheiro, seja mordiscando pequenos lugares, seja deixando cheiros, deixando aí perfumes, odores, sinais químicos para as outras. Então, é como deixar pequenas migalhas, sinais químicos, da colmeia até a fonte de alimento e as outras vão seguindo. Então, vocês podem notar, como por exemplo, que se nós fizermos um teste em casa e deixarmos ali uma vasilhinha com a unha com açúcar, alguma coisa para uma determinada abelha, ela vai vir e daqui a pouco outras irmãs virão. E é pelo sistema de comunicação. Tá bom? Então, se nós temos toda essa variação, nós temos sim. Vocês olhem aí ao seu redor, no ambiente, vão perceber que as flores são de diversas cores, as flores são de diversos tamanhos, diversas formas, diversos perfumes e algumas mais longas, outras mais estreitas, os receptáculos, né? Para conter o néctar, mais profundos, mais estreitos. E aí, as abelhas, numa coevolução, vieram se adaptando a esse sistema. E é o que nós chamamos de coevolução. Então, para atingir, às vezes, o néctar, a abelhinha precisou desenvolver uma língua mais longa. Ou não, ter uma língua mais curta, ou um corpo mais fininho, mais robusto, para uma flor mais larga. Enfim, e nessa coevolução, as plantas desenvolveram-se de maneira a se ajustar perfeitamente a esses polinizadores. A tal ponto que algumas imitam os polinizadores, algumas restringem a entrada forçadamente, para que, quando a abelha está visitando, a antera toque o corpo da abelha e, com isso, libere pólen. Então, os modelos são muito lindos de se ver. Basta vocês procurarem rapidamente, em qualquer local de busca, que vocês vão encontrar vídeos, filmes, enfim, fotos, e vão conseguir perceber. Pois, muito bem. Esse ajuste na variedade de cores, tamanhos, perfumes, promove uma diversidade. E tem uma área bem temática dentro da biologia que estuda exatamente essa diversidade, que é a área da diversidade funcional. É avaliar essa biodiversidade e a razão pela qual ela existe, ou para que, ou seu ajuste, a sua finalidade. essa diversidade funcional é um campo muito vasto de pesquisa dentro da biologia. Então, e da parte da abelha? A flor se desenvolveu. E as abelhas? As abelhas, para aumentar o potencial de coleta, elas desenvolveram o quê? Estruturas especializadas. No terceiro par de pata, lá no parque posterior da pata, na tíbia, elas têm pequenas, parecem pequenas raquetezinhas de tênis, chamadas de corbícolas. E é uma estrutura que foi especializada e desenvolvida nas abelhas para que elas carregassem o pólen. Outras desenvolveram as escopas. Escopas, sim, um conjunto de vários pelos ajustados, agrupadinhos em posição estratégica para que a abelha possa fazer coleta de óleos essenciais. Tá bom. Então, dessa estrutura flor e abelha, o que é o saldo disso? Qual é essa relação ecológica? É um belo exemplo de um mutualismo. Alguns vão dizer que é um mutualismo facultativo, ou seja, ele não é obrigatório, ele não precisa existir. Um não depende de maneira vital do outro. Então, a abelha pode ou não visitar aquela flor? Aquela flor pode ou não ter aquela espécie de abelha como seu visitante e polinizador? Então, quando é um mutualismo facultativo, alguns autores podem chamar isso de protocooperação. Ah, professor, e não é simbiose? Olha, pode até ser simbiose se for um mutualismo obrigatório, ou seja, aquela relação muito íntima entre a planta e a abelha onde, na falta de um ou de outro, a outra espécie que está presente na falta de um deles tem prejuízo. Então, ela é vital, ela é essencial. Então, se, e na natureza ocorrem alguns casos, se a abelha que é o polinizador é tão vital para aquela espécie de planta ao ponto de ter um mutualismo obrigatório, alguns autores podem definir isso como uma simbiose. Então, o que acontece? Nós temos um belo exemplo de mutualismo e é o mutualismo facultativo, de maneira geral. Então, pessoal, hoje minha parte é essa. Agora o Gabriel vem falar com vocês de outras importâncias da polinização. Ok? Valeu e até mais! Agora que vocês já sabem o que é polinização, como ocorre e qual o papel das abelhas nesse processo, vamos falar mais um pouco sobre a importância de tudo isso. A polinização é um serviço ecossistêmico. Serviços ecossistêmicos são os serviços que a natureza disponibiliza para o homem de forma direta ou indireta. Esses serviços são vitais para o bem-estar do ser humano e para os seus processos econômicos. Mas então, em que a polinização ajuda o ser humano? No caso, tem vários benefícios, como por exemplo a manutenção ecossistêmica. Na maioria dos ecossistemas mundiais, as abelhas são as principais polinizadoras. No Brasil, as abelhas sem ferrão são responsáveis pela polinização de até 90% das espécies arbóreas de acordo com o estudo realizado pelo professor Kery em 1996. Dessa forma, a preservação da mata nativa é totalmente dependente da preservação dessas espécies. A polinização também nos rende segurança alimentar. Desde o suco, ao café e até mesmo a carne que nos alimentamos, tudo isso só é possível graças à ação dos polinizadores. São os polinizadores que impulsionam a agricultura. E a agricultura no Brasil é sinônimo de boa parte da exportação. O declínio da população das abelhas vem nos preocupando em relação à segurança alimentar, já que um terço da produção mundial depende da sua atividade. Pois entre os polinizadores as abelhas são as que realizam sua atividade da maneira mais eficaz. No quesito alimentação e segurança nutricional da população, as abelhas ainda produzem diversos alimentos de alto valor nutritivo, como exemplo, mel, bole, e até mesmo a geleia real no caso de algumas espécies. A polinização também tem importância nos aspectos econômicos. No Brasil, em 2018, a agricultura e a polinização unidas tiveram um valor estimado de R$ 43 bilhões. Essa estimativa reflete os valores que seriam gastos pelos agricultores sem os agentes polinizadores. Além disso, como produto natural, foram exportadas 30 toneladas de mel em 2019. O valor foi estimado em R$ 68,3 milhões e em 2020, o primeiro semestre atingiu 35,7% a mais que em 2019. Já na produção agrícola, podemos contar que as abelhas são o grupo de polinizadores mais abundantes, pois visitam 90% dos 107 cultivos agrícolas já estudados no mundo. E no Brasil, 114 das 191 produções agrícolas que se revertem em alimentos são dependentes de agentes polinizadores. Algo importante que a Andressa Berreta, presidente da ABML, disse uma vez foi As abelhas podem ser usadas como políticas públicas para conscientizar a população a evitar o alto consumo de água e geração de carbono, usando-as como insumo para aumentar a produção. Por conta da importância da polinização e o papel das abelhas nisso tudo, é muito comum criar em calendários relacionando as plantas melíferas e os meses do ano, para ajudar os criadores no manejo das colônias e na produção do mel. Para saber mais das abelhas, clique no link abaixo aqui na descrição da ONG Be or Not To Be. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de comentar as suas dúvidas aqui embaixo, compartilhar o link com as pessoas que você pode ajudar com esse conteúdo e positivar aí na mãozinha com o dedão para cima. Ah, e para acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e venha ajudar a gente a polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia.